Se não fosse o serviço voluntário, essas crianças dificilmente teriam onde ficar durante o tempo em que os pais trabalham. Elas são filhas de catadores de materiais recicláveis e passam boa parte do dia aqui, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No Centro Social Santa Clara, em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, os 50 alunos, que têm entre 2 e 6 anos, fazem 4 refeições e recebem acompanhamento médico e psicológico. Tudo mantido por pessoas que resolveram dedicar um pouco do próprio tempo para ajudar o próximo. O projeto começou há 4 anos por iniciativa deste empresário, num momento de dor. Nós perdemos a nossa filha e nossa netinha, faleceram em um acidente de automóvel e nós resolvemos transformar o sonho da nossa filha, Rafaela, em uma realidade. E o sonho dela era alimentar crianças carentes, crianças pobres. Nós decidimos, há 4 anos, trocar essa nossa dor por doação. E hoje nós vemos as crianças sorrindo e isso traz um pouco de alento para a nossa dor. A dedicação teve o reconhecimento do governo federal. Ele foi homenageado pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, para celebrar o Dia do Voluntariado. Projetos desenvolvidos por autarquias e empresas públicas e privadas também foram condecorados. O presidente também lançou o Programa Nacional de Voluntariado Viva Voluntário, que pretende promover, incentivar e valorizar esse tipo de ação em todo o Brasil. Representantes do setor privado, da sociedade civil, do governo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vão ser parceiros nesse projeto. Quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso, né? Brasileiros com brasileiros ajudando uns aos outros e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O programa vai possibilitar o uso de horas em atividades voluntárias como critério de desempate em concursos públicos ou processos seletivos internos no governo federal. Poderá ainda ser firmada parceria com a iniciativa privada para descontos em produtos ou eventos culturais para quem for voluntário em algum projeto. Uma plataforma digital vai reunir atividades voluntárias e de interesse das pessoas e registrar as horas de atividades dos cidadãos. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. O presidente Michel Temer anunciou ainda a criação do Prêmio Nacional do Voluntariado para reconhecer empresas e cidadãos que desenvolvem atividades voluntárias de relevante interesse social. Para a primeira-dama, Marcela Temer, o programa desperta o espírito de solidariedade entre os brasileiros. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. O mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos, independentemente da posição social ou profissional que ocupem.